O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um veículo GM Cobalt de cor prata com placas clonadas foi abandonado na tarde deste domingo, 4 de outubro, por volta das 5h30 da tarde, em um posto de combustível próximo a BR-116, em Camacuã. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os policiais militares constataram que o veículo estava com placas clonadas e em ocorrência de furto. Dentro do Cobalt foram encontradas placas e documentos de outro veículo. O carro e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, que agora investiga o caso.